Vamos lá para uma linha de pescaria Para mim é um dia de diversão Fazer uma pescaria aqui de Matrichã, Gogó E o menino falou para mim que está passando um jato arano Vamos ver o que é que dá hoje Curte o vídeo Compartilha, se inscreve O rio está desse jeito aqui, está cheio Está um pouco escasso de peixe O peixe que está passando é jaraqui Mas ainda dá para se divertir um pouco com as Matrichã e as Gogó Então curte, compartilha, se inscreve Logo logo eu vou estar fazendo mais vídeos para o canal Valeu Vamos lá Galera Esse louro aqui Eu apanhei ele verde Ele está com uns 15 dias na geladeira Foi semana Praticamente Aí fica só o ouro Para bater Bora ver se a gente pega mais um Opa Opa A primeira Olha Me cheguei a cansa É isso aí. 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 Tá bonita. É isso aí. Já tô minha mãezinha comer frita. É isso aí. Eu não tenho caiaque, mas vou ter menos cadeira pra sentar. Pronto. Falta só dar uma radinha nela. Pórias galáxia. Meu dá lavada. E aí. É isso aí. Tchau. 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 Calma, 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 tu valeu, poxa. Comida com o baião. Calma aí. Deba te sacar, tu não saca. Calma aí. Peguei outra. Rapaz, começou a dar agora. Essa aqui é mais bonita. Não foge não, não foge não. Não foge não, é um rabixé, é um rabixé. Fazer o que, né? O cara tem que comprar rabixé pra mim. Comprei até uma... Tem uma cadeira aqui internacional. Então você pode me fazer um rabixão. Wow! O que é bom com o cafanhoto? O que é bom com o cafanhoto? Leivou o anzol, era grande, cara. Mas eu vou contar quantos anzols eu já perdi. Puxa, 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 puxa. Pai, nesse tipo de pescaria aqui, galera, o cara tem que andar com um monte de anzol. Porque a linha é muito fina. Se botar uma linha grossa demais, os peixes não pegam. Então tem que botar uma linha fina. Meu Deus! Eu joguei a escada dentro d'água, cara. Essa bichinha veio e pegou. Bichou dentro. Minha Nossa Senhora! Puxa, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar. Puxa! Puxa! Puxa, faz que bichar doida! Fica aí, tem que furar Ai, essas bichas Pega uma caída da isca na água, cara Mas enxerga demais, tu é doida Virou aí? Vai ver que não foi mentira a minha, eu fiz só jogar isso A flora da água, o peixe veio e pá É que vocês gostam do vídeo Curte, compartilha, se inscreve Pra eu não poder continuar fazendo vídeo pra vocês Me motivar a fazer vídeo Se tem esses poderes de motivar a gente a fazer vídeo pra botar no YouTube Pode até não parecer, mas às vezes é cansativo Eu tenho que atravessar isso aqui pequenininho pra chegar em casa Tem um motor, mas A canoa é muito grande Não tem como dar um capó descer aí A gente tá dando essa cama pequena aqui até eu comprar um caiaque Me despedindo por hoje A brincadeira foi gostosa E é isso aí Um abraço a todos Fiquem com Deus Tchau Tchau